O que é que te desanimou, pia? Me fala aí. Cara, depois eu mostro. Vamos ver o decorrer da partida. O que? O que aconteceu? Desanimou. O cara tá falando que tem que ter prova pra W.O. aqui. Tem que ter o quê, véi? Oxi, mas o cara postou aí no Insta, no story do Insta, o Espan. Deu bem, deu bem, deu bem. Mais dois. Não tem jeito, caralho. Ah, mas dizem que ele tá chorando. Ah, manda o ADM e já manda o dinheiro aí, caralho. O cara postou, o Wes postou aí no story do Insta, pô. Tá de hack, contra nós. Tá um de vida esse aí. DT. Olha aí o story dele, ô. Ah, também tinha um embaixo, mano. Não sabia que tinha um embaixo. Tá salvando, tá salvando, ele tá matando, tá salvando. Salvou. O da esquerda tá com um de vida ali, Vanky. Mas tem um dentro aqui. Pois é, tem um com você aí, DT. Viado, se o Vanky ia pular voltando e o da tipo DC na hora, viado. Se eu for salvar o Deadpool, eu vou morrer pra esse cara. Eu tô vivo. Deadpool, desce, desce. Calma. Vou pular aqui, calma, calma. Manda falar já. Pulei, pulei, pulei. Três capas. Opa. Boa. Pulei botando aqui, ó. Aí, ó. Boa, boa, boa. Armeu até lá. Não dá pra ler nada, viado. Queijo, eu te porrei no redondo. Ele mandou, ele falou que eu não vou poder me apagar não, já. Mano, se for um pouquinho, mano, queijo tem bastante proteína. Então dá. Mas não come demais, que senão vai... Esse cara aí é bom, viu? Esse cara aí é bom, esse cara aí é bom. É o Carlão, eu falei. Costa, costa vocês aí, costa vocês aí, ó. Teu, meu. Oi? Oi, eu não sei se esse queijo é bom fazer, mas eu acho que queijo tem gordura, galera. É bom vocês inventarem de, sei lá, ovos. Gente, tem, tem, tem. É, queijo tem bastante gordura, mas tem de leite também, mano. Não é tão fodido. Eu vi outro. Esse aí era o melhor, né, tipo. Na esquerda, na esquerda, né, tipo. Onde você matou aquele cara, galera? Ó. Tá aqui, tá usb, viado. Valeu, bleu. Ele relou aqui. Ruxou, ruxou. Ah, mano, por que não pulou a janela? Ah, não, mano. É, é queijo. Te empurrei no redondo. Tá sem colete esse outro aí, velho. Tá na esquerda, tá na esquerda. Tá aqui de onde eu tô, ó. Vai vindo aqui, vai vindo aqui. Bom, bom, bom. Avançou. Queijo é tipo reino redondo. Pimenta é tipo reino redondo. Não, pimenta não combina. Só queijo mesmo. Ah, tipo reino redondo. Meu Deus. Pô, agora que eu pinei aqui, velho. Nós respondendo sério, hein, mano. Achando que era um queijo. É, falando... Boa, nutricionista falou pra comer ovo. É, castanha. Tipo reino redondo. Mano, eu tava vendo as coisas que eu... Que eu botei na minha dieta ali esse dia. Daí eu parei pra pensar, mano, como que um vegano, tá legal? Que não come nada de origem animal. Põe proteína pra dentro. Se o que mais tem proteína é coisa de origem animal, mano. Ele acaba no mercado já, menos 60. Tomei. Tá saindo aqui, viado. Aí, viado. Caralho, não tá. Tem um monte de... Deu bem um, deu bem um aqui. Boa. Decapa no outro, decapa no outro. Vai subir, vai, vai, vai. Vai pegar a costa, tá bom? Deitei um aqui, me deitei dois aqui, hein. Boa. Outro sem vida, outro sem vida. Boa. Deixa eu respirar aqui. Você nem comeu ainda, né, tio? Vambora, vambora. E aí, eu já comi, pô. Caralho, comeu o teu dano, então, né? Vassa a sala aí, vassa a sala. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Põe, eu... Pega, safada, rapaz. Que isso, que isso? DT1, DT1, DT1. Ai, 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 ai. DT1, DT1, DT1. Oxi, 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 oxi. Dá pra zoom, caralho. Esse aqui é o hack, é o hack, esse aqui. Matei o hack. É, hack. Não deu na cara, velho. Meu Deus, eu matei um, o Clássimo morreu. Eles, eles alinhou, eles alinhou. Aí, viado. Bota o tempo de jogar um X-train aí, mano. Eu morri, tá? Ah, viado. Olha pra onde o cara veio, mano. O time freio da base, viado. Dois capas, Vanky. Dois capas, Vanky. Menos 100. Três cu da... Três cu da Badoo, 3 cu da Badoo, viado. Pega, Vanky. Pega, Vanky. Tem que matar a gente. Pega, pega, pega. Tô direito aí, da Badoo. Vija, tem que... Vija, tem que... Vija, vem aqui. Mano, esse cara põe gelo virado toda hora. Olha que cara nojento, botando gelo virado toda hora. Parece chegar outro. Ei, eu não vou te dar um cu. Três caras ruxando no tio ali. Quatro, todo mundo ruxando ali. Dei capa em um, menos 80. No último. Deu bem. Porra, vai, tio. Vai até que você joga, tá chato mesmo. Esse aí deu de capa, tio. Porra. Nossa, pulou pra... Pra grama. Deu bem. Vai ruxar aqui no Vanky. Relaxa, tranqui, tranqui. Tem um atrás do golpão aqui, Vieto. Tem um atrás do golpão. Um atrás do golpão. É, pezinho só vai. Marquei, marquei. Vamos pegar esse aí. Vamos pegar esse aí. Vou botar no morro. Vocês vão tomar aqui do morro, mano. No morro? Caralho, subiu lá na porta. Matei, matei. Vitor? Ah, só tem um do morro da colina. Não, não, não. Salve, Vitor. Salve, Vitor. Vou pegar ele de lado. Vou pegar ele de lado. Tem a meada, tem a meada já. Mano, dei dois capas no demônio lá. Passa os três. Mano, papo reto, velho. Vou avançar aqui no meio. Capa no celeiro, dei capa no celeiro. Os caras tão no celeiro desde a esquerda, pô. Peguei mais, meia aqui. Ganhei a meada. Ah, mec, o som acabou. Tô rilando, tô rilando, tô rilando. Tem um na porta do celeiro aí, viado. Tem porta do celeiro, passa um garagem, passa um garagem. Caraca, 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 caraca. Posso enlouquecer? Não. Tem dois na cerca, dois na cerca e dois com vocês. Três, três com vocês, marcada. Os quatro, os quatro, os quatro, os quatro. Quebrou esse gelo aí, mano. Mano, vamos jogar pro visual do tio. Ai, o tio tá aqui, tá vendo? 4x4, sincero. DT1, DT1, ahhh. O cara tava aqui, viado. Ah, meu gelo ficou errado. Ah, cara. Deu bem, outro. Mais um, mais um, Dabudu. Dá um tiro assim, primeiro aqui. Fudeu. Esse cara aí não é real que você nunca. Boa, Dabudu. Clica, 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 clica. Salvando aqui, salvando aqui. Vai salvar todos, viado. Salva aí, T9. Salva o T9, salva o T9, salva o T9. Salva, viado. E vem, porque vai salvar o outro, viado. Puxa, porra. Tira a dita, tio. Boa, porra. Dá pra salvar o pai. Calma, calma. Salvou meu kill, salvou meu kill, viado. Calma, pode ir por dentro e acelerei. Dois pra dois, Jada, relaxa. Estalva de cor é foda? Vai que ele tem, né, mano? Não sei. Tô sem gelo e sem kit. Não custa perguntar. Eu também, eu também. Vem direito, vem direito. Será que tem um rei da mira aí, viado? Tá aí, tio. Vai vai, T9. Será que o Fri chifre passa? Passou, não tem namorada. Tapa. Boa, porra. A lenda, tomou já do Hakudo. Boa da badeira, mano. Boa, porra. É o T4. Aí, três aqui. Tá indo comigo com o Valk, vai pra mim no Valk. Iiii. Tô indo costa, tô indo costa, tô indo costa. Aí já sabe de onde. Deita aí, eu vou embora. Deu comigo, tem um comigo. Ô, tiro, 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 tiro. Esse aqui é um tiro, Valk, dá dois, mas tem um tiro. Boa, trein. Boa, quem é meu? O Valk, o Valk, o Valk, o T4. Ai, um tiro, o T4, o T5, o T4, o T4. Tá bom, T5. Tá trancado, tá trancado. Pega, foda-me, conecto. Vai todo mundo Boa, boa Boa Muita fé, valeu tropinha do mal Bom treino, bom treino